Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Com prazer. Booyah! 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 Está pensando demais, moleque. Conheço seu jogo. Booyah! 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 O que acha, Siborg? Como a sua, só que melhor. É o homem, não a máquina, Luthor. A CIDADE NO BRASIL Pula! Pula! Pachos da vida! Defeito no seu guarda-roupa. Calma, Siborg. Batman! Bem-vindo a Oz, Homem de Lata. Tá legal. O que eu perdi? É uma longa história. Por quê? Ele se arriscou demais voltando pra cá. Por quê? Eu preciso acabar com ele. Agora. Tá certo. Vamos acelerar seu transportador e consertar o laser na nossa dimensão. E voltar com alguns reforços. Sei que posso... Não há tempo. Há cinco anos, um evento trágico custou a vida de milhões. Tomado pela culpa do seu papel na destruição, ele enlouqueceu. Ele se tornou um agente do caos. Um inimigo. Um inimigo da paz e da segurança. Mas não mais. O líder da insurgência vai pagar pelos seus crimes. Ah, eu não gosto disso. Às seis da tarde, no horário local, Batman será executado na ilha Striker. E que Hal tenha piedade da sua alma. A ajuda vai ter que esperar. Resgatar o Batman se tornou nossa prioridade. É uma armadilha. É claro que é. Vamos ter que ser sorrateiros. Sorrateiros como? O teletransportador da torre. Striker é equipado com anuladores de teletransporte. Mas só cobrem o prédio. Tem que tirar o Batman de lá. Direto com a cara na parede. Eu topo. Vão precisar de uma distração para manter a Superman ocupado. Deixe isso comigo. Vou levar o teletransportador. Sou o mais qualificado para trabalhar nele. E... Eu posso me infiltrar. Vou com você. Você e eu trabalhando juntos? Sem chance. O único caminho para a torre, a partir da terra, é pela sala de justiça. E se descobrir esse disfarce, vai precisar de alguém à sua sombra. Não estou pedindo permissão. Mas vai fazer o que eu mandar. Os comunicadores devem estar por ali. Redirecione eles como combinamos e eu pego os códigos de acesso. Depois que terminar, lembre-se... Não é minha primeira missão, garoto. Conheço o plano. Então não saia dele. Qualquer que seja a história entre nós e nossas contrapartes, você e eu não temos nenhuma. Fiz o download da sua história. Você tentou matar os titãs deste mundo. Só algumas vezes. Não espere nenhuma gentileza de mim. Eu te espero no teletransportador em 15 minutos. Agora não. Não. Oi, Victor. Oi. Está doente, por acaso? É... não. Tudo bem. Hoje à noite ainda está de pé? Desculpa. Vou ter que cancelar. Ordens. Desde quando isso te impede? É... a gente já fez... é... muitas loucuras. Não, a gente não fez. Você é um deles. Vamos ver se encontro o seu botão de desligar. Vamos lá. Boa. Tchau! 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 Pra valer. Como homens. Por mim tudo bem. Pula! Tchau! Espancado. Com certeza esse visual não fica bem em mim. Você chegou antes de mim. Mais um contrato perdido. Esse era pessoal. Não achei que você tinha alguma coisa pessoal com alguém. Ele tornou pessoal quando me torturou.